Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação vai investir 700 milhões de reais em 47 mil escolas do ensino fundamental e médio. Com esse investimento, o Ministério da Educação pretende melhorar o aprendizado e ampliar a jornada de até 10 milhões de estudantes de todo o país. Sobre esse assunto, eu converso com o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva. Secretário, esse dinheiro vai ser dividido entre os programas Mais Educação e o Ensino Médio Inovador. Como que vai ser o atendimento às crianças do ensino fundamental? Bom, para o ensino fundamental, primeiro que todos os dois programas vão ter o foco na aprendizagem, ou seja, garantir que as crianças e os nossos adolescentes aprendam mais, especialmente português e matemática, com a dimensão da educação integral sempre presente, ou seja, a formação na arte, na cultura, nos esportes. E o Mais Educação vai ter uma novidade, que ele é para 7 horas, ou seja, aumento para educação em tempo integral, ele também vai ter hoje uma modalidade de aumento de tempo na escola para 1 hora. Para aquelas escolas que não têm a estrutura ideal, não têm como fazer o atendimento em tempo integral com o contraturno, ela pode fazer um atendimento para os alunos dentro do mesmo turno com 1 hora a mais. Já o Ensino Médio está sofrendo uma reformulação depois de 20 anos. Qual é a importância dessa verba para essa mudança? Essa reformulação é estrutural, ela vai falar de flexibilidade, de novos itinerários formativos para os alunos, e isso vai se comunicar muito com a escola, a escola vai ter que se descobrir. O Ensino Médio Inovador vai trazer esse recurso direto para as escolas e para a indução da sua alteração do seu currículo, ou seja, lá vai discutir o professor, vai discutir o aluno com esse recurso dentro da escola, em como fazer essa flexibilização, como trabalhar linkando outras coisas para o aluno, como o mundo do trabalho, as ciências, o foco na aprendizagem sempre. E o Ensino Médio Inovador, então, ele traz essa possibilidade de aprofundar o debate, inclusive, da reforma do Ensino Médio. E para os alunos e para os professores que estão ali dentro de sala de aula, qual é a importância dessas mudanças todas? É fundamental, o aluno tem condições de escolher itinerários mais próximos daquilo que ele deseja, daquilo que ele tem mais habilidades, tem mais competências próximas daquilo, ou seja, a gente quer dar possibilidades para os talentos que existem no Brasil. Para o professor, muitas vezes ele fica massacrado com um monte de alunos, tendo que aprender um pouco de cada, e agora ele vai poder aprofundar junto com o seu aluno, ou seja, ele vai ter mais tempo com menos alunos para fazer um aprofundamento. E isso é importante para que dê qualidade no debate escolar, dentro do dia a dia, na sala de aula. Obrigada, secretário, pela sua entrevista. O investimento no programa Mais Educação será de 400 milhões de reais. Já no Ensino Médio Inovador, são 300 milhões de reais. De Brasília, Beatriz Amidem. Começou a temporada de chuvas em várias regiões do país. Por isso, é preciso voltar a atenção aos possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. É hora de ficar ainda mais alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, a população já está de olho. Não deixar água parada, os ralos tampados, entendeu? Se tem alguma coisa assim que possa ficar água presa, eu procuro manter virado, entendeu? Isso. Eu cuido para que não age nem nas plantinhas, fique água sobrando. Esta advogada já teve dengue três vezes e promete que não vai mais dar chance para o mosquito. É bem severo, é bem ruim, né? Você fica mal, bem abatido. Não, de novo não, é terrível. De acordo com o Ministério da Saúde, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 72 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano. 12 mil a mais que no mesmo período do ano passado. Os especialistas alertam que as vistorias dentro de casa devem ser feitas o ano inteiro e nos locais menos óbvios. Tem que lembrar que o Aedes é um mosquito oportunista. Ele vai olhar aquele espaço diferente de você. Para ele, qualquer ponto de acúmulo de água é uma potencial maternidade, digamos assim. Então, a minha recomendação é olhar com olhos de mosquito, procurando no espaço onde que vai acumular água, onde que pode vir acumular água, independente de ele ter uma função para você ou não. A outra coisa é que a gente olha a nossa casa e esquece do entorno. Às vezes você tem o buraco do elevador, quando você mora no prédio, ou a bandeja do ar-condicionado que fica para o lado de fora. E mesmo só tendo oito anos, o Júlio César já sabe que não dá para vacilar com o mosquito. Na minha casa não tem dengue nenhuma. Por quê? Porque eu fico observando. Por quê? Um dia eu pedi para o meu avô não deixar a torneia ficar pingando, porque senão vai criar dengue. É, tem que fazer como o Júlio César. E para reduzir a quantidade de um dos objetos que normalmente mais acumulam água e se transformam em focos do mosquito Aedes aegypti, até o fim do ano, o governo federal, estados e municípios realizam mutirões para recolher pneus. Dez estados já aderiram à campanha nacional de recolhimento de pneus para combater focos do Aedes aegypti. Quem tem pneu usado guardado em casa ou abandonado próximo à residência deve levá-lo aos pontos de coleta. Se guardados de forma inadequada, acumulam água parada onde o mosquito se reproduz. Por isso é importante que o material tenha a destinação correta. Em Santo André, cidade da Grande São Paulo, moradores podem descartar resíduos sólidos em 19 estações como essa. No ano passado, foram mais de 690 mil toneladas só de pneus. Esses pneus são retirados diariamente ou a cada dois dias, conforme o volume de cada estação e são acumulados no aterro sanitário. E de lá eles seguem para a Recicla Nipe, onde os pneus serão reprocessados e serão destruídos completamente. E também já começam as visitas casa a casa. Todo ano, cerca de 600 mil residências recebem orientações de agentes de zoonose. Nessa residência, as plantas ganham destaque. Quase tudo certo, menos esse pratinho que agora sai de cena. É, a gente já viu que o que não falta são plantas para dar as boas-vindas para quem chega aqui na residência. Mas o problema é que elas não só embelezam, mas também podem ser uma armadilha quando o assunto é dengue. Nessa planilha aqui, o que vocês colocam? Como é que é o acompanhamento? Então, a gente coloca a casa trabalhada. Se ela tem alguma coisa que possa vir a ser um criadouro, a gente anota, né? Essa aqui é a residência, então, do seu Nelson e da dona Maria José, que vão falar com a gente agora. Quais são os principais cuidados que vocês buscam ter, né? Inclusive, ano passado, a filha de vocês teve suspeita de dengue, né? Teve, teve. E a gente tem cuidado, não tem pratinho, embaixo dos vasos, né? Para não ter perigo de acontecer esse problema aí, né? Esse é o cuidado que a gente tem, né? E, seu Nelson, vocês receberam hoje a visita aí das agentes, mas, depois que elas forem embora, é importante vocês permanecerem com os cuidados. Continua do jeito que está aí. Sem perigo nenhum. Porque pegar dengue, nem pensar. Não, que isso, pô. Só que se vocês estão pegando, morrem. Se o mosquito bater aí na porta, não vai deixar entrar. Não, de jeito nenhum, pô. Vamos continuar falando de prevenção, mas agora da campanha nacional de multivacinação, que termina hoje. Os pais devem levar os filhos de até 5 anos de idade e de 9 a 15 anos a um dos 36 mil postos de saúde de todo o Brasil para serem imunizados, verificar se há vacinas em atraso ou que devem começar a ser aplicadas. Um balanço parcial mostra que as crianças de até 5 anos já receberam quase 3 milhões de doses. Foram enviadas aos estados mais de 26 milhões de doses de 14 vacinas contra a tuberculose, rotavírus, sarampo, rubeula, coqueluche, cachumba e HPV, entre outras doenças. E só para lembrar, mesmo com o fim da campanha, essas vacinas estarão disponíveis na rede pública de saúde durante todo o ano. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Veja agora, na íntegra, a participação do presidente Michel Temer no fórum realizado pela revista Exame em São Paulo esta manhã. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.